Tá bonita aqui a frente da casa, né? O verdinho... Uma pene caiu, né? Olha os detalhes dela. Que rosa, o cheiro é pra você ver, que delícia. Hum, que delícia. Cheiro bom. Ai, que pena. Eu nunca tinha visto essa planta da flor, não. Nunca vi. O melhor é que tu vai ver agora. Tá bonita, moça, olha que linda. Esse William hoje. A planta é bonita, não faz coisa fia. Eita. Ou, depois de ter chupado o jabuticaba docinha, você vai chupar seriguela? Você tá certo disso? Seriguelinha. Ninguém me respondeu lá no meu grupo. Olha o tanto de seriguela. No grupo ou no canal? No canal? Pessoal, ninguém respondeu. Acho que ninguém conhece, não. Alguma coisa pra ajudar, não. Tirar, diminuir a quantidade de bicho. Eu nem ligo, né? Vai com bicho assim mesmo. Vai. Hum, docinha. Eita, essa aqui não. Aqui tá ruim. Tem uma música que tá muito mole, né? Tem. O que ela tinha? Não, aqui tem que fazer. Igual que ela tiver madura, eu vou colher pra mim pegar, fazer conserva. Pimenta... Mexe, né, Zilda? Tamarindo. Tamarindo. Eu olho essas pimentas aqui. Eu já imagino francaipira, assim. Fresquinho. Feito na hora. Tem que pegar ela pequena, viu? Mas ela vai entrar lá também. Lá de cá, ó. Chega elas ali, ó. Tá sozinha. Matou você, viu, Matai? Mata. Oi. Você. Olha o pé de pitomba, mas tá bonito. Carregadinho de pitomba. Não, tem bastante. Ó, menino. É mesmo, a garra tá bem baixa aí. Ó o pato aqui. Ó que sombra maravilhosa, gente. Um calorão que tá fazendo lá em Montes Claros. Pitinha. Toda que ela faz em calor, né? Cadê o pato? O pato tá aqui. 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 Em cima da mesa. Só ficou aí, Zilda. Só ficou aí, Zilda. Ah. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse caju. Que coisa mais linda, gente. Vermelhinho. Pra você ver que tem uma época de caju, né? Tá cheirando longe. Ó, lá no chão caiu. Olha lá, Zilda. Olha lá, Zilda. Olha lá, Zilda. Olha lá, Zilda. Já passou a época de já, né? Tem uma matinha. Tem até uma formiguinha nele, ó. Deixa eu ver se tem os outros pés. Nossa, que cheiro é muito bom. Tem que não olhar se tem. Tem que limpar aqui. Tem que limpar aqui. Tem que limpar aqui. Tem que limpar aqui. Pézinho de manga uva. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai com tudo aqui o pezinho da manga, ó. Tá sim. Tá bom. Oi. Tá bom de você, né? Hum? É, aí. Seu pai se levantaria. Sim. Olha, eu prestei isso aqui, seu pai. Falou assim, não vai prestar, não. A serra aqui é muito alta. Olha o que foi que já cresceu. Ah, a gente paco, né? A gente paco. É alta ali. Mas seu pai falou que não ia prestar. E eu falei assim, presta. Eu fiz uma cova bem feita. Abidei, vintei. E ele gostou. Já tá comecei, não? Hum? Já, né? Ai, o que você fez? Pegou a peça. Pegou a peça? É. 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 Esse mato. É um lugar mesmo, né? Então... É, olha. Sim. É, suicídio. Olha. Esse ano. Ó. Ele já tem que subir, senão... Esse ano foi tão, tão assim danado assim, a falta de chuva. esse mato dá um negócio pressionados baixos olha só a fartura de abacaio que tem aqui gente olha o tanto tem bastante abacate abacate demais da conta aqui esses abacate que é abacate roxo quando vai ficando bom, vai ficando roxo, tá vendo? tem bastante lembra uma pera né esse aqui ó deu demais viu gente isso aqui é uns pés de café tem uns pés de café bonita aqui né Zilda e tudo carregadinho de café gente ó e Zilda falou que esse ano quase não deu porque foi muito quente o sol aí atrapalhou mas mesmo assim né mesmo com o sol deu bastante ele vai dar um café pequeno né Zilda aí vai crescer né isso aqui tudo é café gente ó pra cá aqui ó ali assim ó tudo é café muito pé de café aqui ó muito pé de café aqui aqui tem um pé de goiaba primeiro café aqui ó um pezão de goiaba bora 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 ó esse pé aqui gente tanto de café que deu ó aquele ali também ah eu acho tão bonito aqui esse essa parte da roça aqui eu acho bonita demais um gramado bonito aqui viu tá lá na frente vai lá na frente vai lá na frente vai por baixo você vê tá pro lado lá tá quebrando também lá tá tá então tudo 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 é só bom aqui embaixo é bom demais vem no mato também aqui eu vou assim mato aqui não tem dó moleque é assim onde chove né o mato vem com tudo todo mundo carregadinho mas tá bonito demais viu tudo carregado de mamãe tudo mamãe de qualidade cheguei aqui na roça agora gente as araras ali ao tempo metal hoje do lado tomara que vai achar chuvinha para nós mais tarde e já vim aqui né ver os pés de acerola tá tudo carregadinho tem acerola viu mais tarde eu vou colher aqui umas acerolas para nós dá para fazer suco geleia dá para fazer muita coisa tem muita acerola olha esse aqui tanto que tem essas aqui deu bem pequenininha ainda tem seriguela tem goiaba não tem muita não mas tem um pouquinho eu vou pegar aqui para fazer um pouquinho de geléia são geléia de goiaba vai ficar bom demais as goiabinhas aqui mãe tá aqui procurando ovo nos ninhos o William já tá ali caçando goiaba uma tá bonita se pega abóbora achou meu ovo eu achei mas olha a venda que tá subindo o ninho lá eles não pegam não aí os bichos parece um gosto e ela tem um chato olha o ovo mas pega abóbora tá bonito né mãe deve ter pecado né não escapou não o pé de goiaba ali será que tem goiaba aqui dentro do chiqueiro o porco tá aqui fazendo a festa com o milho que a mãe jogou para ele a gente olha pra vocês verem esse pé de jabuticaba aqui na roça eu mas o William nós dois tá de sorte viu não tem que ir lá buscar lá vai pensa no povo de sorte chegou na roça de William tinha aqui na roça de pai tem lá no quintal da horta também tem eu acho que o seu pai nem sei o que tem aqui tem doce igual um mel uma ia pegar vazia para o William pegar para nós eu tô vendo passarinho aí xinhê bonita pra senhora faz isso de novo pra mim não pra nós todo mundo né mãe mãe foi parar no hospital um dia viu gente é jabuticaba e engolindo os caroços tudo pai teve que levar ela pro hospital não pode engolir os caroços a gente pode chupar o caldinho da minha família mas mãe também acho que chupou um balde de jabuticaba um balde mas um balde de dois de um balde de dois centímetros foi um balde de 20 litros vou pegar um balde de 20 litros e como eu vou pegar um bola pegar aqui agora eu tô feito na roupa nossa que delícia essa aqui foi a mais doce até agora viu aquelas coelha pegou um também tava né mãe muito doce querendo pensar se tem DHT Ah, deve ter. Faz inveja para a lona, marro e eu tenho, William. Hoje é quanto? 22 de janeiro. Hoje é 22? É 23, moço. Amanhã é 24. Hoje é 23 de janeiro. Estou de férias e esqueci a data, gente. Aquele ali da Franja ficava sem almoçar. Que é porque eu senti um pedo paga, né? Nossa, que parra, viu? Que sofrimento, né, Marta? Que sofrimento. Na casa de Vitória, a gente não achou uma casa lá. Lá e na nossa, fez vizinha. Pensei que não tinha, não estava tendo. Ela em Boa Vista também tinha. Marta chega na casa de Zildo, tinha. Chega aqui na roça e acha esse pedo aí, gente. Acho que não dá aquela onda, tem jambos de cava. E deu grande esse ano, né? Sempre da pequenininha. É porque é temporona, né? Na verdade, não é temporona. Vai lá, mãe, pegar um sacolinho para ele pegar para nós. Na verdade, elas não são temporonas, sabe por quê? Tem umas que estão chupadas de bicho, né? Porque na época de alardar mesmo, foi a época do tempo. É agora? Deu, né? Não, fala assim, na época de alardar, foi porque do sol. Então, é isso aí, né? Vou para de filmar aqui, né? Acho que mais umas duas. Olha quem está lá em cima do pé de abuticaba, gente. Pegando de abuticaba para nós. Eu não aguento subir. Mãe também está dodói, não aguento subir. Mas o William foi lá e pegou para nós. Olha aqui. Olha o tiquinho que ele já pegou. Essa lata aqui tem o quê? 10 litros? 5? Uma lata de 5 litros cheinha de abuticaba. E ele está com uma sacola lá, ó, por meio já, ó. Nossa, isso é uma festa aqui, viu? Festa boa. Pode ser que lá do outro lado tem também, né? Nós não fomos lá para a gente ver. E se tiver, está maior do que essas aqui, viu, gente? Outro dia que a gente vem, a gente vai lá olhar para ver se tem. Seus passarinhos não chuparam tudo, né? Para eles mesmo. É, para eles mesmo. Nós estamos aqui só dividindo com eles. Olha o tanto que tem aqui, ó. O William já pegou bastante, né? Tem muito ainda. Depois de ter feito aqui a colheita da abuticaba, agora eu vou pegar umas acerolas. Tamanhando essas abuticaba. Estão bem grandonas, viu? E o William agora está abastecendo ali, né, William? Está sofrendo aqui. Está sofrendo. Pegou para nós, agora está lá aproveitando também. Um passarinho aí também, William. A gente não consegue. Eu sou um passarinho também. Tem dois passarinhos. E a chuva está chegando. Vou pegar umas acerolas aqui, gente, para nós. E ir embora. Fazer almoço. E a chuva está começando. E agora? Nesse pé aqui agora. Nesse pé aqui as gás vão cair, ó. Tanta acerola que deu. Vou colocar minha sacola aqui no chão. Aqui tem a acerola pra pegar várias etapas. Aqui tem muita verde ainda. Vou pegando as maduras. Vou fazer polpa. Depois eu vou voltar aqui e vou fazer uma geleia. Vou fazer a geleia aqui na roça. Eu sei nem onde que eu pego. Toda acerola que tem. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Obrigado.